A gente tem hoje um secretário de segurança pública, quem me conhece sabe que eu não sou de fazer lobby com ninguém mas doutor Marcelo Werner é um cara homem, é um policial federal que está na função certa, ele não precisava estar ali ele é delegado federal, ele já tinha uma vida, toda uma carreira em ascensão na polícia federal e ele assumiu essa missão por vocação, colocou uma equipe também de alto gabarito, dourado por exemplo o superintendente de inteligência lá, o Tevan que está na inteligência, ele se permeou ali de policiais altamente capacitados e tem feito um trabalho brilhante na Secretaria de Segurança Pública tem feito o que precisa ser feito para a gente combater a criminalidade onde a criminalidade está isso aumenta a pressão de arma, a pressão de droga, não permite que o marginal ele tome conta de áreas que a criminalidade não se prolifere na sociedade como as pessoas têm falado se não fosse a polícia, se não fosse a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia eu queria ver como é que as coisas estavam então assim, tem sido feito um trabalho de excelência e no lado da Polícia Civil, eu falo sempre que a delegada geral me representa pela liderança que ela exerce a gente costuma dizer que se você tiver uma tropa de leões comandadas por uma ovelha a característica desses leões vai ser de ovelha mas se você tiver uma tropa de ovelha comandadas por um leão a característica dessas ovelhas será de leão e doutora Heloísa, sem sombra de dúvidas, ela é um leão a frente da Polícia Civil ela tem dado um suporte fundamental na coordenação de operações e recursos especiais para que a gente tenha tranquilidade e suporte para poder fazer esse enfrentamento e aí 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 e aí